Eu tinha tudo, amor, pra ir embora, pra não voltar mais Mas o silêncio do nosso amor, me falava com os erros, medo de te perder Diga pra todos que também me amantes, falem-se que não custa tanto amor Se você comandou, eu na vida brinco pra você, vou adiante Diga pra todos que também